Ficou lindo, hein? Ficou lindo, você viu? Escolhi o mais difícil pra fazer, Pedro. Nossa, isso aí dá muito trampo, cara. Nossa, você vê só. Não vai demorar mais do que 30 minutos no forno, Pedro. É, mas ele já vem pronto? Como é que é? É, o rocambole já vem pronto. Então é só pôr no forno, 30 minutos, 180 graus. Esse daqui é o rocambole com recheio com queijo, presunto, mussarela e catupiry. E ele é temperadinho, é uma carne moída. Geralmente a fraldinha com alcatra ou alcatra com a senha. A gente faz uma mistura de duas carnes pra dar a liga melhor, dar um sabor também mais acentuado. 30 minutos no forno, vai ficar lá da faixa de 180 graus. 30 minutos, ele vai estar pronto. Mas tem mais alguma dica que a gente vai passar pra eles aí, pra pessoal saber fazer o negócio mais gostoso. Beleza, vamos lá. Que tal? Eu gosto de colocar o molho ao sugo, que a gente faz. E aí você rega aqui em cima dele, ó. Coloca em cima dele. Mais um queijinho parmesão, raladinho, pra dar uma gratinada aqui. Ficar mais suculento ainda. E aí nós leva pro forno por mais uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos, né? Pra acabar de finalizar. Agora nós vamos esperar ele esfriar um golinho, sim, pra nós poder cortar, montar o prato. Comer, né? Ah, mas tá cheiroso, hein, velho? Tá. Vamos ver como é que ficou isso aí. Fatiar ele, né? Ó, Pedro. Ó, ficou bom, hein? E o recheio deles... E o recheio deles... E o recheio deles... Corte aí um pedaço, isso... Não vou comer salada não, hein? De novo, Pedro? Muito boa. Você, eu vou falar pra sua mãe, sua mãe fica no seu pé, eu vou falar pra ela, vou contar tudo pra ela, que você não come salada. Comendo tomate até lá. Você tá comendo tomate agora? Muito bom. Hum, é isso. Muito bom. O molho também é feito. O recheio ficou ótimo também. É, o molho dá a diferença, né? É, dá a diferença. Mas, o sabor do rocambole é... É, mas também só o rocambole já tá ótimo. Nossa, maravilhoso. O molho é só sugestão. Nossa, maravilhoso, hein, Pedro? Foi, facinho ainda, hein? Nossa, facinho demais. Então, pessoal, na Avenida Brazolaia Costa, 2.090, estamos lá de segunda a sábado, das 8 horas às 19 horas, e de domingo, das 8 horas às 13 horas. Esperando vocês lá. E na loja 2, Recreio dos Acácias, dentro do Poço Martinez, das 8 da manhã às 19h30, de segunda a sábado, e domingo e feriado, das 8 às 13h30.